Hoje eu vou te ensinar a fazer um acompanhamento que é delicioso. A gente vai fazer uma berinjela à milanesa. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma berinjela à milanesa. É uma berinjela simples de se fazer, mas ela fica muito gostosa. E o mais legal dela é que tem um detalhe que vai fazer com que esse empanamento à milanesa fique ainda mais gostoso. E eu vou te ensinar, lógico, do meio para o final do vídeo, mas fica ligado. Primeira coisa importante, tem gente que fala que a berinjela é amarga, a berinjela tem um gosto mais forte. Eu não acho, particularmente eu não acho, eu adoro berinjela. Mas se você quiser, você pode fazer, eu já vou te ensinar um macete para você tirar um pouquinho desse amargor dela, que é deixando ela um pouquinho no sal. Mas a primeira coisa que a gente precisa primeiro é de uma berinjela bem sadia. E segundo, a gente vai cortar ela aqui com mais ou menos meio dedo. Deixa eu te mostrar bem essa espessura, que essa parte é bem importante. Olha lá, então ela não é tão fina, porque senão ela vai se desmanchar inteira ou ela vai secar demais. Aí eu vou cortar ela inteira, eu vou trabalhar com duas berinjelas. Veja que a berinjela que eu estou trabalhando é mais ou menos do tamanho da minha mão, tá vendo? Tem berinjelas que são bem maiores e tem umas que são menorzinhas. Só tome cuidado na hora que você for cortar, para ver se não tem nenhum bichinho, né? Porque às vezes a berinjela tem um bichinho e a gente acaba comprando sem saber. Então tome esse cuidado. Com as berinjelas cortadas a gente já continua. Todas as berinjelas cortadas, esse fundinho aqui eu descarto, não precisa, porque ele tem muita casca, ele vai ficar difícil de mastigar, parece uma borrachinha. E daí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui então mais uma berinjela cortada. Nós vamos fazer assim. Eu vou salgar ele todo aqui e daí depois a gente vai colocar ali para ele escorrer. Eu gosto de usar o meu sal temperado. Ó, toma cuidado, ó. Deixa eu ver. Aqui tem um bichinho. Deixa eu te mostrar. Olha lá, ó. Aqui tem um bichinho. Você pode fazer duas coisas. Você pode descartar só essa parte do bichinho, ó. Ele não tem mais nada ali em volta. E aqui também, ó. Tem mais um bichinho. Você tira esses pedaços. Você pode utilizar ela sem problema nenhum. Pronto. Não precisamos jogar tanta berinjela fora. Às vezes acontece. Nas melhores famílias. Você vai salgar. Como se você estivesse salgando ela para comer normalmente. Tá? Então a gente vai colocar o sal mais ou menos na mesma medida. Eu estou colocando o meu sal temperado porque vai ficar ainda mais gostoso para a gente poder comer. Mas se você não tiver em casa assim como eu faço, você pode fazer com sal normal. Tá? Todas elas com um pouquinho de sal, ó. A gente vai mexendo para ele espalhar bem. Tem uma outra técnica que é você deixá-la de molho na água com sal. Também funciona. Agora eu vou colocar elas aqui, ó, no escorredor. E vou deixar essas berinjelas aqui por em torno de meia hora a 40 minutos. Esse vai ser o tempo suficiente para elas pegarem sabor. Ó, faltou um pouquinho de sal aqui nessas. E para que elas fiquem um pouquinho menos amargas. Depois disso, eu vou passar uma aguinha nelas. Mas antes eu vou te mostrar o quanto vai sorar de água aqui embaixo. Alguns momentos depois. E pronto. Olha ali, ó. Deu até uns 45 minutos por aqui. As berinjelas já deram uma boa sorada de água. Olha o que sobrou aqui. Tá vendo? É essa água que tem aqui, ó, que ela traz o amargor. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai secar essas berinjelas. E depois a gente vai fazer uma casquinha crocante. Confere comigo. Em uma tábua com papel toalha, coloque todas as berinjelas. E dê uma apertada com um pouquinho mais de papel toalha por cima. Para ela secar bem. Agora retire e na mesma tábua, se você quiser, a gente já pode polvilhar o amido de milho, a maisena. Para facilitar, você pode utilizar uma peneira. Você pode fazer com a mão direto, mas com a peneira fica mais fácil. E depois que você polvilha de um lado, vira e polvilha do outro também. E reserva, que daí agora a gente vai começar a empanar. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente não vai fazer um empanado só de farinha. Ou só de farinha de rosca, ou só de farinha panko. Aqui eu tenho farinha panko. E eu coloco mais ou menos dois terços de farinha panko. Para um terço da quantidade de queijo parmesão. Esse é aquele de pacotinho mesmo, sabe? Então misturo bem. Já coloco por aqui um tequinho bem leve de sal. Porque o queijo parmesão já é salgado. E um pouquinho de páprica. Eu estou usando a páprica doce. Mas se você quiser usar a páprica defumada ou a páprica picante, também dá para usar. E aí a gente já tem a nossa farinha do empanado pronta. Por que eu não fiz tudo? Por que eu deixei um pouquinho aqui? Eu vou usando aos poucos. Se ela começar a ficar muito empedrada, ficar muito cheia de gruminhos. Aí eu elimino ela e faço mais uma. E já deixo aqui espalhadinha, pronta para a gente utilizar. Mesmo bowl, olha a economia. A gente vai colocar dois ovos. E vai bater bem esses ovos até eles ficarem bem líquidos. Pronto, olha lá. Bem líquido. Agora a gente vai colocar aqui mais ou menos uns 100 ml de água. Aê. Beleza. Ali tinha um pouquinho mais de 100 ml. Está pronto. Não esquece. Aqui também. Pitadinha de leve de sal. Bem de leve. Porque já tem sal nas nossas berinjelas, hein? E aqui também está pronto. Pode deixar no bowl ou você pode colocar em uma travessinha assim para poder passar eles agora. Então, agora, vamos começar assim. Peraí. Deixa eu só me organizar. Aê. E daí a gente faz assim. Berinjela. Se quiser fazer com um pegadorzinho assim, fica mais fácil. Esses pegadores não são caros. É coisa de 15, 20, 25 reais você compra um pegador desse. E aí coloca lá. E eu vou fazer isso com todas. Aí depois eu aproveito, pego lá e passo a farinha por cima também. Olha lá. Agora, presta atenção aqui comigo. Jana, dá uma boa fechada. Olha lá. Dá uma chacoalhada. E daí você aproveita e vira ela aqui. Para você não ficar se melecando. Para não melecar as mãos. Joga um pouquinho de farinha por cima. E daí, um pouquinho de farinha na tua mão. Olha só. Coloca aqui. E daí você vem dando uma amassadinha. Para ela poder pegar bem essa farinha. Pronto. Tira o excesso. E vai reservando. Agora é fazer isso com todas as berinjelas que a gente tem por aqui. E daí a gente já tem elas prontas para poder fritar. E pronto. Tudo empanadinho por aqui. Olha que bonitinho que fica. E olha o que eu te falei. Que a gente vai usando aos poucos. E daí, ó, sobra quase nada. Aqui, ó, sobraram duas, três colheres de farinha. Essa aqui a gente vai jogar fora. Porque ela acabou sendo contaminada pelo ovo, pela berinjela, por alins. Essa aqui a gente descarta. Mas olha aqui, ó. Essa aqui eu não usei. Então eu posso utilizar em outra receita. A mesma coisa com o queijo que sobrou por aqui, ó. Ele sobrou, eu posso utilizar em outra receita. Então fazer aos poucos assim é uma boa por causa disso. Agora deixa eu te passar um outro macete importante. Essas berinjelinhas que a gente fez aqui, eu posso congelar elas. Se eu colocar numa assadeira, que nem eu tenho aqui, ó. Não precisa untar, não precisa enfarinhar. Eu só coloco elas assim, ó. Vou colocando uma do ladinho da outra. Depois que encheu a primeira camada, você pode colocar um plástico filme. Ou um saquinho plástico mesmo, daqueles que a gente compra para embalar coisas de congelar. E faz outra camada por cima. E assim vai até você preencher todo o fundo, toda a tua assadeira. Põe para congelar. Depois, na hora de fritar, não precisa nem descongelar. Põe ela congeladinha, direto para a fritura, que fica maravilhoso. Então o bacana é que você pode fazer várias de uma vez. Então você faz uma bagunça só. Deixa congelado a hora que você quer. Descongela 8, 10, 15, 20, quantas você quiser para poder fazer o teu almoço. Eu vou congelar as minhas depois, mas agora eu quero fritar umas para você. E aqui, ó, uma coisa importante é essa apertadinha que a gente dá na hora que coloca a farinha. E agora, de novo, para depois, ó, com cuidado. Se você jogar de cima, vai espirrar em você. O óleo está a 180 graus. E, ó, devagarzinho, você desliza ela lá para dentro. Então, ó, sem medo, tranquilo, e deixa ela fritando. Se precisar, sobe um pouquinho a temperatura do óleo. Mas 180 é uma temperatura bem boa para ela dourar e ficar bem bonitona. E está pronto! Agora é só a gente retirar. Olha como ela fica bem douradinha, bem bonita. E aí, na hora de escorrer, aqui tem uma dica também, ó. Deixa em pézinho, assim, ó. Não deixa ela deitada. Porque, ó, deixa eu ver se aqui de frente dá para ver também. Acho que dá. A gente deixa em pé porque ela escorre melhor e ela tem menos superfície de contato com o papel. Isso faz com que ela seque melhor e ela não fique úmida. Então, deixa ela em pézinho, que é melhor para as tuas berinjelas. Deixa eu tirar todas daqui. Vou fazer a próxima leva aqui e eu já volto para experimentar junto com você. Pronto! Está aqui a nossa berinjela deliciosa. E com todos esses toques que eu te ensinei, deixa eu te ensinar uma última coisa, vai. Vamos fazer um molhinho, que tal? Para a gente poder comer junto com essa berinjela deliciosa. Bem simples, bem prático. Shoyu, aqui eu tenho mais ou menos 50 ml de shoyu. Vou colocar suco de meio limão ou mais ou menos metade da quantidade do shoyu que tem ali. Em torno de 20 a 25 ml. Vou colocar um pouquinho de cebolinha. Cebolinha verde mesmo. Um pouco de cebolinha eu vou deixar para colocar em cima. E umas 5 gotinhas de óleo de gergelim torrado. Pronto! Acabou! É só isso. Está pronto o nosso molhinho aqui do ladinho. E, como você viu, as berinjelas ficam lindas. Olha aqui, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E dá uma olhada na câmera também aí, olha que delícia. Abrir ela no meio, tudo certinho. Hum, deixa eu até abrir uma aqui. E assim, a berinjela tem uma picância. É, quando a gente fala que ela é amarga, ela não é amarga, ela tem uma picância. E, isso aqui, olha. Vai bem que você não tenha ideia. Mas só ela assim, já é deliciosa, olha. Olha a crocância dela, olha. Está vendo? Hum, isso aqui é uma delícia. Toma cuidado com o sal, para não ficar salgado demais. O meu ficou perfeito. Na dúvida, dá uma lavadinha antes, mas, olha. Para mim, isso aqui substitui carne. É muito bom. Muito bom. E você? Vai fazer em casa? Vai chamar os amigos? Ou fazer isso aqui no teu dia a dia? No almoço, como um complemento, é fantástico. Hum, eu tenho certeza que um monte de gente vai adorar. E assim, aproveita, faz essa berinjela, que é suculenta, que ela é gostosa. Só não corta muito fino, você viu que ela dá uma boa secada. Então, não corta ela muito fina, senão, ela vai perder um pouco dessa textura dela. E eu gosto da berinjela, senti essa textura de, como se ela fosse quase uma carne, sabe? Então, morder ela, é bacana você ter essa textura. Então, mantenha ela um pouquinho mais grossa. E, esse empanamento que a gente fez ali, ficou delicioso. Bom, faz na tua casa, que eu tenho certeza que você vai adorar. E já recomenda esse vídeo para mais pessoas, para mais gente poder fazer também essa receita deliciosa. Que, olha, eu já vi várias aqui no YouTube, mas a minha tem algumas coisas diferentes que eu tenho certeza que você fazendo em casa vai ficar ainda melhor. Então, faz na tua casa, deixa teu like, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E também ativa as notificações, para você também não perder vídeo novo quando sai. Falando em vídeo novo, tem alguns aparecendo por aqui, e eu tenho certeza que tem algum deles que você não viu ainda, para que você continue aprendendo mais sobre gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar!